E aí galera, pessoal da internet, dos comunicadores instantâneos dos quatro cantos do Brasil e do mundo Muito prazer estar aqui de novo com vocês Com um pouco mais de energia do que na última gravação Com um pouco mais de gás, minha saúde deu uma baqueada Mas a gente está aí de novo levando firme e forte E levando firme e forte foi estranho, duplo sentido Mas é no melhor sentido possível, a gente sempre superando as dificuldades E é engraçado a gente falar de dificuldade Porque dificuldade é uma coisa que sempre aparece na nossa vida E é uma coisa que no dia a dia a gente tem que conviver E tem gente que acaba questionando, às vezes só Pô, mas teve um problema de saúde aí, você teve isso, teve aquilo Ou você tem, né, eu tenho um probleminha cardíaco ali e tal, aquela coisa E continua gravando, continua publicando, tal Que onda é essa, que vibe é essa aí que te leva? É onda da gente fazer o que a gente gosta Da gente fazer sempre o que a gente se sente bem E eu chegar até o meu público, eu chegar até quem está tendo paciência Quem está tendo essa parceria, esse companheirismo de acompanhar os meus vídeos Com certeza é uma das coisas mais gratificantes E é justamente o que me leva, viajando ou não, bem ou não, corrido ou não A fazer gravações, às vezes até sequenciada 4 ou 5 vídeos seguidos Editar, carrego, publico à noite, às vezes edito fora de hora Viajo, vocês nem ficam sabendo porque a publicação segue aquele padrãozinho da gravação em casa Mas é porque eu gosto, é um compromisso que eu fiz com vocês E que eu me sinto bem em cumprir, em estar aqui, em trazer isso para vocês Então o fato da gente não estar bem Só se agrava se a gente parar de fazer o que a gente gosta E é justamente aí que o ser humano erra muitas vezes Ah, eu não estou bem, eu não estou legal, eu vou me trancar no quarto Eu vou ficar o dia inteiro pensando na morte da bezerra Eu vou ficar cultivando aquela coisa negativa E não é por aí Se você realmente quer superar uma fase ruim Seja ela um problema crônico, um problema grave, alguma coisa Uma das formas mais fáceis de você fazer isso É justamente fazendo o que você gosta Se exponha, tenta voltar para o teu convívio normal Não para de fazer o que você conseguir fazer, o que tiver ao seu alcance E não se afasta completamente da vida social, das suas atividades Porque a partir do momento que você começa a desmarcar compromissos Que eu infelizmente tive que fazer Você começa a se isolar do mundo Você começa a pensar sempre na coisa pelo pior ângulo possível E sempre que você analisa uma situação pelo pior ângulo possível Você começa a caminhar por ele Então galera, é isso daí Para quem se preocupou Falei que não ia gravar o vídeo do domingo Gravei meio na marra Todo mundo percebeu que eu estava com um tom até mais ponderado Até um pouco mais desconcentrado do que o normal Quem se preocupou, muito obrigado Estamos aí, melhorando Tem um probleminha que me incomoda de vez em quando Mas isso Enquanto aquele lá de cima permitir, não vai me tirar de circulação E é isso Fala isso para vocês Não desanima, não se afasta da sua realidade E o problema Ele aparece justamente como uma das formas De a gente valorizar mais quando a vida está boa Quando a vida está redondinha Beleza? Tenta ver o mundo dessa forma Que com certeza você vai superar com mais facilidade as suas dificuldades Pessoal, obrigado a isso daí Contato no final do vídeo E se aquele lá de cima continuar permitindo Eu vou continuar incomodando vocês todos os dias E espero que na próxima a gente se encontre Então, até lá